Say, tell, hear, listen, come, go, and, finish. Meu, um monte de palavra no inglês parece que tem o mesmo significado. Fica tranquila, porque no vídeo de hoje a gente vai te ajudar a entender melhor 10 verbos que geram muita confusão na língua inglesa. Hey, gêmeos e gêmeas! Aqui é a Vi. E aqui é a Gi. E nós somos as gêmeas do inglês. Teachers especialistas em descomplicar o inglês pra você falar de uma vez por todas. Bom, e se você escolheu ver esse vídeo, é porque você provavelmente já tem noção de que no inglês as palavras às vezes podem realmente dar uma confundida na gente, tá? Ou então porque simplesmente o YouTube te indicou esse vídeo. A verdade é que algumas dessas dúvidas que a gente recebe direto dos seguidores se dão justamente por esse fato de que parece que tem pares de verbos que têm significados muito parecidos, aí você fica numa saia justa. Quando que eu uso um, quando que eu uso outro, é correto usar os dois com o mesmo significado, tem usos específicos, e é por isso que o vídeo de hoje vai ser aquela salvação pra quem tem essa dúvida. Você já passou por isso? Deixa nos comentários. Direto as pessoas perguntam, quando é que eu uso do, you make? Ou então pull, you push? Ou have, you own? E a gente já explicou isso em alguns momentos, em alguns vídeos desse canal, então é só você ficar de olho nas playlists pra você conseguir ver. Aliás, não nas playlists, mas na playlist de expressões. Mas hoje, especificamente, a gente vai analisar 10 verbos em inglês que causam muita dor de cabeça. A gente vai entender os significados, o contexto em que eles podem ser usados e também vai dar pra você algumas frases de exemplo pra que você consiga ver eles na prática, tá? No final do vídeo eu tenho certeza que você vai ter uma compreensão muito melhor desses pares de verbos e vai estar pronto pra usar essas palavras no seu dia a dia com muito mais confiança. Então se você gostou da proposta desse vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, né? Pois é, a gente posta de segunda a sexta ao meio-dia vídeos novos com dicas de gramática, de expressões, cultura norte-americana, quiz pra você também praticar e avaliar os seus conhecimentos. Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve. Bom, o primeiro par é o land e o borrow. Essas duas palavras significam praticamente a mesma coisa. O que muda é o ponto de vista do sujeito. Um empresta e o outro pede emprestado. Então o land, primeiro, né? É emprestar algo, né? Dar algo pra alguém por um período de tempo. Por exemplo, Eu vou te emprestar 50 dólares pra você conseguir comprar ingressos pra ir pro show. Já o borrow é o pedir emprestado. O ato de você usar algo que pertence a outra pessoa e em seguida devolver pra essa outra pessoa. É o que se espera, né? Eu posso pegar 50 dólares emprestados pra comprar ingressos pro show? Hear versus listen. Esse par de verbos confunde muito porque ambos trazem o sentido de ouvir, escutar. Só que listen é escutar no sentido de parar pra ouvir, de prestar atenção, de dar ouvidos. Listen to me when I'm talking to you. Me escuta, presta atenção em mim quando eu tô falando com você. Já o hear é de fato a ação de ouvir. É você tá ciente de um som através dos seus ouvidos. Por exemplo, Can you hear what he's saying? Você consegue ouvir o que ele tá falando, o que ele tá dizendo? Os verbos say e tell têm sentidos parecidos. Ambos promovem a ideia de conversar, falar, se comunicar usando aí a boca. Say quer dizer afirmar, declarar. Esse verbo no passado é said, é irregular, né? E nesse contexto, o foco é no que foi dito. Por exemplo, How do you say hello in German? Como você fala olá em alemão? Ou ainda, They said she wasn't coming to the party. Eles falaram que ela não vinha à festa. Agora o tell traz a ideia de contar ou narrar algo pra alguém, geralmente no sentido de dar instruções também. Por exemplo, Tell them to get in line. Diga a eles pra entrarem em fila, no sentido de eu estou dando minha instrução. Ou ainda, He told me the story of how he met his wife. Ele me contou a história de como ele conheceu a sua esposa. Tô aqui narrando alguma coisa. Se você ainda não deu seu like nesse vídeo, dê o like, por favor, ajuda a gente que faz toda a diferença. Agora, finish e end. Gente, a diferença entre finish e end também é super sutil, tá? Aqui a gente precisa prestar atenção pra ver se a palavra tá sendo usada como um verbo ou como um substantivo. Uma coisa legal de lembrar é que finish é o oposto de start e end é o oposto de beginning ou então begin. Então finish, verbo, é terminar, acabar algum trabalho ou alguma tarefa. He never lets me finish a sentence. Ele nunca me deixa terminar uma frase. She finished the test 30 minutes ago. Ela terminou a prova há 30 minutos, 30 minutos atrás. Finish como substantivo aí, o sentido é um fim ou parte do final que é menos usado. É um acabamento, um retoque, um último retoque. He enjoyed the movie from start to finish. Ele gostou, aproveitou o filme do começo até o final. E lembra que a B mencionou que start é o oposto de finish? Então essa frase poderia também ser falada I enjoyed the movie from the beginning to end. Que traz a ideia de mais do início ao fim, né? São bem parecidos. Eu sei que fica confuso. Outro exemplo quando finish quer dizer acabamento, né? Que a gente pode ver é, por exemplo, This couch has a nice finish to it. Esse sofá tem um bom acabamento. Agora em relação a end. End como verbo significa encerrar ou acabar e é usado mais no sentido de parar ou interromper algo. What's the best way to end a formal email? Qual a melhor maneira de encerrar um e-mail formal? Ou então World War II ended in 1945. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Agora como substantivo, end significa fim, final. I'll love you until the end. Eu vou te amar até o fim. Ou então, The end of the movie was fantastic. O final do filme foi fantástico. E come versus go? Esses dois verbos têm a ver com o movimento entre o falante e o ouvinte e o que muda é a direção em que a pessoa ou a coisa está indo. O come geralmente significa vir, mas também pode significar ir quando for o ato de se movimentar na direção da pessoa com quem eu estou falando. Can you come to my house this afternoon? Você pode vir à minha casa essa tarde? Come and sit by me. Vem e sente-se comigo. Vamos ver o exemplo de quando come agora significa ir. Por exemplo, Don't leave yet. I'm coming. Não sai ainda. Eu estou indo. O verbo tem esse sentido porque nesse caso, o sujeito está indo na direção da pessoa com quem ele está falando. Entendeu? Don't leave yet. I'm coming. O go significa ir. Em termos de direção, normalmente indica um movimento para longe de quem fala. Tá bom? E longe também da pessoa para quem você está falando. É longe de todo mundo. A gente está indo. My parents said I can't go with you. Meus pais disseram que eu não posso ir com você. I'm going to Spain next month. Eu estou indo para a Espanha no próximo mês. Tá vendo só? Que nem eu nem você estamos na Espanha. Espanha está longe de mim. Espanha está longe de você. É. E aí você conseguiu entender? Foi útil? Com mais claro, você tinha dúvidas em relação a esses pares aí, como a gente está chamando de verbos? Se sim, deixa nos comentários para a gente saber que te ajudou. Isso assim, é um motivador máster para a gente continuar produzindo conteúdos desse formato. Deixe seu like, acompanhe a gente lá no Instagram, é o arroba Gêmeo do Inglês e até o próximo vídeo. Take care. Take care. Música 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 Música